Pedido 18172 com 3 itens, valor de R$128,00, sendo R$26,00 de frete e R$17,00 de desconto no Pix. A pessoa escolheu Piscopsis Papilho, jovem, 3 unidades, cada uma é R$39,90, vou mostrar para vocês como ela é linda. Gente, a Piscopsis Papilho é a orquídea mariposa, tá? Eu estava aqui reparando, olha que vasinho cheio e bonito, que algumas vêm com a folha lisa assim e outras já vêm com a folhagem mais rajada, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa é pouco rajada, mas está ali rajadinha, as beiradinhas, tá? Agora, presta atenção nessa daqui, é aquela orquídea que você não pode cortar haste, porque ela vai florescendo sempre nas hastes antigas, tá? Se ela lançar hastes novas, ela floresce as antigas e as hastes novas também. É a orquídea da flor eterna, também conhecida como orquídea mariposa. Olha que folhagem linda dessa daqui! Eu peguei variando a folhagem, gente, para ver se sai uma tonalidade diferente na floração também, a pessoa ficar com uma coleção mais bonita, mais sortida.